Vai fazer a parte dela em deixar esses três aí presos por um bom tempo. Falando sobre segurança pública, a gente recebe aqui nos estúdios do programa Agora a presença do coronel comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas, coronel da PM Vinícius Almeida. Coronel, seja bem-vindo aqui ao Agora. Obrigado, Márcio. É uma honra poder estar aqui com os seus telespectadores do programa Agora, um programa que tem uma credibilidade incrível na nossa sociedade e aqui esclarecer os fatos da Polícia Militar. Coronel, o senhor está há pouco mais de um mês e a gente fala sempre desse patrulhamento, dessa forma da Polícia Militar garantir a segurança da população nas ruas de Manaus. Isso é uma bandeira que o senhor traz na sua gestão? Sim, a gente está trazendo uma bandeira de uma gestão estratégica, voltada a atendimento na ponta com a população, voltada também olhando com carinho especial os nossos policiais militares que fazem trabalhos como esse, que a sociedade viu agora, diuturnamente e que trazem a segurança na cidade. Precisa avançar? Nunca deve estar bom, porque no momento em que nós acharmos que estamos no ponto ideal, a gente perde um pouco da referência da sociedade. Mas eu acho que esse trabalho conjunto da Polícia Militar com a sociedade, ele dá um resultado bem interessante. Existe, precisa ter essa conexão com a população, né? A população precisa olhar e ver a polícia ali para que possa ser acionada de forma imediata. Exatamente. É uma determinação do governador Wilson Lima que a Polícia Militar esteja cada dia mais próximo da sociedade e nós devemos avançar nesse sentido, principalmente com o programa Amazônia Mais Seguro. Márcio, inclusive agora há pouco, a partir do mês de fevereiro, a gente vai ter uma ação com a Polícia Militar, chamada Comunidade Mais Segura, onde a gente vai reunir a comunidade e tratar de temas inerentes àquela comunidade, para que a polícia possa compreender o que ela precisa e atender de maneira específica a cada comunidade indistintamente, atendendo ali os anseios de segurança pública. A gente vai voltar agora em mês de fevereiro, iniciar, na verdade, com essa iniciativa que vai se chamar Amazonas, desculpa, Comunidade Mais Segura, que é uma ação dentro do plano de segurança pública. Isso vai permitir discutir as áreas de policiamento, corrigir distorções históricas. Nós temos hoje áreas de policiamento, inclusive, que, por exemplo, na frente do nosso DIP, a polícia não atende, porque é outra área territorial. Pois é, isso é uma questão que eu já venho me questionando e questionando também órgãos de segurança pública. Muitas vezes a população chega no DIP para ser atendido, mas aqui não é nessa área, é no outro DIP. Exatamente. Nós vamos discutir isso francamente com a sociedade, cara a cara, e nós vamos fazer com que este atendimento volte a ser de excelência, porque a população não tem que se deslocar um quilômetro. Às vezes ela está na frente da delegacia, está na frente ali do nosso quartel, e aí chega lá e é constrangedor, fala, bem, mas a área não é aqui. Não, nós vamos sentar com a comunidade e discutir isso. Inclusive, quero aqui falar diretamente com a comunidade, está tendo uma distorção, algumas pessoas que não têm interesse na melhoria da segurança pública. Já chegou hoje a mim algumas informações de alguns bairros, ah, vai acabar, o quartel vai sair daqui. Vai desativar. Não vai desativar nada. Isso é uma informação errônea. Na verdade, pessoas que não querem que o policiamento melhore e ficam jogando essas informações. Nós vamos conversar diretamente com a comunidade. Nada, absolutamente nada vai mudar antes de conversar com a comunidade. E mesmo com essa conversa, eu quero dizer aqui a sociedade, que nenhum quartel nosso será desativado. Isso é falácia, isso é intriga da oposição, como diz por aí. Eu lembro, coronel, que no seu discurso de posse, o senhor falou sobre reestruturação e falou também do uso de tecnologias dentro da corporação para ajudar os policiais no combate à criminalidade. De que maneira o senhor pretende reorganizar isso tudo para que a população realmente se sinta segura na cidade, que possa contar com a polícia militar? Nós já começamos fazendo uma reestruturação dentro da própria unidade dos nossos quartéis. Então, nós fizemos uma grande movimentação no CPM, que é quem toma conta da região metropolitana, e distribuímos efetivo para aqueles quartéis, para aquelas unidades, aquelas cicões que mais precisam de efetivo. É o caso aqui do Jorge Teixeira, é o caso da 27ª CICOM, que tem tomado conta ali do Novo Aleixo, são as zonas mais violentas da cidade. Esse mapeamento, desculpa eu interromper, mas o senhor está falando de uma zona perigosa, esse mapeamento, a Polícia Militar, a corporação, o comando da polícia, tem de fato ali, por exemplo, Zona Norte é uma área vermelha, Zona Leste. Como é que está esse cenário? Nós fizemos todo um levantamento, então nós sabemos, por exemplo, para onde é que a criminalidade, em virtude de guerra, de facções, estão tendo mais mortes, e nós estamos verdadeiramente sitiando essas áreas. Então, a quantidade de viaturas, por exemplo, hoje, no Jorge Teixeira, corresponde a praticamente quatro vezes mais do que era 15 dias atrás. No dia de hoje. Jorge Teixeira é uma área perigosa, então, a área vermelha. Sim, é uma área vermelha. Nós iremos para cima do crime, iremos combater objetivamente, visando levar uma segurança para a cidade inteira. Então, o uso da tecnologia, ele se dá principalmente com o Paredão. O Paredão é uma ferramenta tecnológica incrível. Em um segundo momento, agora, final de fevereiro, nós vamos chamar a sociedade para conversar, porque essa ferramenta vai ser ampliada para condomínios, para postos de gasolinas. Nós vamos ter uma participação efetiva da sociedade nisso. E também o Paredão, já agora em fevereiro, será integrado às nossas viaturas. Significa dizer, Márcio, que a única cidade do Brasil em que uma viatura de polícia militar vai estar transitando e a câmera frontal vai estar lendo todas as câmeras à frente, dizendo se aquele carro é roubado, se ele tem participação em algum tipo de crime. Isso vai facilitar muito para que a gente desestabilize todas as organizações criminosas e traga segurança para Manaus, que é o que nós queremos. O senhor falou de um estudo que foi feito das áreas mais perigosas da cidade. É assim que funciona a distribuição dos policiais na cidade? É de acordo com o índice de criminalidade? Hoje, sim. Hoje a gente passou, mudamos a estratégia da polícia militar e o nosso efetivo está sendo direcionado para onde verdadeiramente precisa. O caso específico do Jorge Teixeira, há mais de 40 dias, que é o tempo que eu estou no comando, a ROCAM ocupou o Jorge Teixeira. Da mesma forma, a Força Tática ocupou o Novo Aleixo. E nós estamos com outros meios operacionais dando reforço, por exemplo, na compensa. E isso pode ir alterando, de acordo com o mapa da criminalidade. Exatamente, de acordo com o que vai acontecendo, essa mancha criminal vai se movimentando, nós vamos analisando neste momento, semanalmente, posteriormente vai ser mensal, a gente vai movimentando o nosso efetivo de modo a combater em cima da mancha criminal. Semana passada, a gente esteve aqui com a delegada-geral, doutor Emília, e era para o senhor estar aqui também com a gente, mas infelizmente o senhor estava em outro compromisso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que aconteceu na frente do fórum, a audácia daqueles criminosos em fuzilar uma viatura da polícia civil, com o objetivo de executar traficantes rivais. Perfeito. Como é que o senhor avalia tudo isso? E a gente sabe que a polícia conseguiu prender e recuperar os carros que foram roubados, os carros usados durante aquela ação, apreendeu também as armas usadas no crime. Eu queria que o senhor avaliasse esse cenário, como é que o senhor avalia isso? Eu acho que o Estado deu uma resposta à altura, Márcio. Nós nunca tínhamos feito uma prisão tão rápida, em menos de três horas ali o elemento já estava, um dos elementos já estava preso, a polícia civil já tem a imagem dos dois outros envolvidos, em menos de dez minutos nós sabíamos todos os carros envolvidos, em meia hora nós recuperamos dois carros abandonados com armamento, e em mais de duas horas e meia a gente conseguiu detectar exatamente onde estava o terceiro carro. Isso prova a eficiência da ferramenta Paredão, isso prova a eficiência do policiamento integrado, da polícia civil, polícia militar, que nós trabalhamos verdadeiramente irmanados no combate ao crime, e eu tenho apenas uma coisa a dizer para a sociedade amazonense, confie na polícia militar, confie na polícia civil, nós estamos focados em levar a segurança pública para Manaus e para o Estado, e não vai ser ninguém que vai vir fazer gracinha com a polícia que isso impune. Em três horas demos a resposta, e eles que sabem, se quiserem bater de frente, a resposta está aí para todo mundo ver. É, o coronel Vinícius Almeida, que é o comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas, está assumindo, o quê, 40 dias? 40 dias. 40 dias, né, comandante? E fez um pronunciamento na época de combate realmente à criminalidade, e a gente vê, o senhor tem experiência já, já foi diretor da CEAP, né? Sim, eu estava na CEAP agora há pouco, ser prisional. E sabe como é que essas facções, elas atuam? O senhor estava falando agora há pouco, que conseguiram desarticular o escritório que funcionava dentro do sistema penitenciário. E isso está refletindo agora nas ruas também. Exato, a gente conseguiu, o Estado do Amazonas deu um passo incrível, o governo do Wilson Lima naquela época me convidou para assumir a CEAP, lembrem o que era o sistema prisional do Amazonas, o sistema prisional com diversos problemas, vindo ali de uma rebelião em 2017, crítica aqui, entrou para o cenário nacional, e hoje vou te dar dois dados interessantes. Nós já tivemos visitas aqui como o Estado de Roraima, Rondônia, vieram nos visitar. Por último, o Paraná veio visitar o Amazonas para ver o que está acontecendo aqui no sistema prisional, o que vocês fizeram para revolucionar. E a última notícia é que para mim eu fiquei muito feliz. A ONU convocou a inteligência da CEAP para ser ouvida, para compreender como nós conseguimos controlar o sistema prisional. Então, quando a ONU enxerga o Amazonas como um case de sucesso, isso nos traz, Márcio, muito orgulho. Eu sou amazonense do interior do Amazonas e trabalho para que o nosso Estado seja reconhecido como ponta. A gente tem que deixar de ser olhado, de nos olharmos como rabo de cachorro. Nós somos cabeça e temos sim capacidade de ser referência nacional naquilo que nós quisermos ser. E é o caso da nossa Polícia Militar do Amazonas, uma Polícia Militar de Guerreiros, 8.050 homens e mulheres que saem todo dia e irmanados para levar a segurança pública. E aqui, o governador me coloca agora, Márcio, com a missão de liderar esses homens e mulheres, esses heróis, para que a gente consiga efetivar mais resultados ainda. Esse número não é o ideal, né, comandante? Não, e para isso o governador Wilson Lima fez concurso público esse ano, já iniciou a inscrição, já até concluiu da Polícia Militar, agora começa a fase de seleção, vem todas as fases. Acho que encerra hoje, se não me falha a memória, né? Isso. E efetivamente, dia 1º de julho, nós começamos aí a formação dos nossos soldados e dos nossos oficiais. Então, e esses concursos, quero dizer à sociedade, que é um compromisso do governador Wilson Lima, fazê-los daqui para frente, todo santo ano. Então, todo ano terá concurso para oficial e praça da Polícia Militar, para que a gente recomponha o número ideal. A gente fala aqui de número de policiais nas ruas. Tudo bem. Eu tenho 40 anos aí convivendo com o sistema de segurança. E aí, comandante, eu vou para um outro ponto. Além do policial, da capacitação que o senhor falou que esses novos policiais vão receber, né, já esse ano, a gente fala também dos equipamentos. É importante o policial estar bem equipado, a gente vê o crime aí atuando com fuzil. A gente está vendo imagens aí da viatura que foi fuzilada. E é importante também o sistema de segurança caminhar junto, né, estar preparado para um combate, para uma guerra, infelizmente, com o crime organizado. Márcio, é um desafio incrível. O governo Wilson Lima pegou uma polícia militar, uma polícia civil, um sistema de segurança que vinha abandonado há anos. Você vê um sistema de segurança com mais de 10 anos sem concurso público, que é um absurdo. O bandido com um fuzil e o policial com uma pistola. E aí o governador pega esse sistema e revoluciona a SEAP e vem dando passos largos na segurança pública, Márcio. Vou te dar um exemplo. O nosso policial, lembre disso, há pouquíssimo tempo, a droga desse Rio, vindo ali daquela região de Itapatinga, o Doutor Solimões, a gente costuma brincar sem goleiro. Hoje nós temos Arbaz e Arpão. O nosso policial, hoje, trabalha com segurança, dentro de uma lancha blindada. Quando se escutou falar que o policial militar no Amazonas ia trabalhar numa lancha blindada, o nosso policial hoje tem fuzil, o nosso policial tem todo um aparato, agora mesmo o governador vai fazer uma entrega, daqui a pouco tempo já estamos planejando a data da entrega, até o mês que vem, de mais 100 picapes, entre a S10, a Maroc, para ser usada no policiamento. Nunca se viu isso, nunca se viu interesse, agora sim. E não adianta vir falar, não, mas já teve um programa de segurança, ok. Mas o programa de segurança, o plano de segurança, ele tem que ser sustentável, Março. Tem que ser algo que seja feito do tamanho do bolso do Estado, do tamanho do bolso, que possa pagar bem o policial, que possa dar segurança para a sociedade e não acabe depois que acabe o governo. Esse é o problema, nós temos que ter algo pronto para atender com excelência, mas que tenha sustentabilidade. O que o governador Wilson Lima está fazendo é um plano de segurança com o pé no chão, um plano de segurança que cabe no bolso do Estado, um plano de segurança que quando ele sair do governo, na hora que o povo quiser, saia de cabeça erguida e dizendo, agora o Estado continua e a população vai continuar segura. Então nós estamos dando passos como concurso público, como aquisição de meios, como capacitação de pessoal, coisas sustentáveis para nós termos, em curto, médio e longo prazo, resultados efetivos. Não pode ser lambança como se fez ao longo dos anos e deixando a instituição 10 anos sem concurso público. Coronel, quais são os principais desafios da Polícia Militar para esse ano de 2022? Eu penso que é o que nós estamos fazendo agora, estruturar a Polícia Militar para que nós possamos enfrentar a criminalidade, possamos diminuir o índice de violência na cidade, não só na capital, quanto no interior, com o que nós temos hoje, com o que nós temos hoje. O governador continua dando meios, continua dando estrutura e com a perspectiva de melhoria, com novos concursos, com entradas, mas até lá, Márcio, nós temos que usar com inteligência o nosso efetivo. E aí essa conversa franca que nós teremos com a comunidade vai ser fundamental para a gente entender onde está a dor e aplicar lá o remédio em cima da dor. Nós não podemos desperdiçar recursos humanos, nós não podemos fazer desperdícios de recursos financeiros do Estado, trabalhar com eficiência, dando o resultado que todos nós esperamos. Coronel, eu quero pedir licença do senhor, aproveitar que o senhor está aqui, porque a gente recebeu a informação de que nessa noite, uma unidade básica de saúde, você está vendo imagens aí, uma unidade básica de saúde lá da Cidade Nova, de Cidade Nova, foi invadida por criminosos, eles levaram muito material, uma unidade que é para atender a comunidade lá do bairro Cidade Nova, foi invadida por criminosos durante a noite e a madrugada. E isso está sendo prejuízo para a comunidade. Vanderlei Modesto está com a gente ao vivo lá para falar para a gente o que de fato aconteceu, além do que a gente está vendo nas imagens, Vanderlei. Muito bom dia, Márcio. Bom dia, amigo telespectador, você que acompanha a programação do SBT. Nós estamos aqui na Rua Ibitita, na UBS 41, aqui é a nova cidade, tá, Márcio? Agora vejam bem a audácia dos bandidos. Você mostrou aí por fora, a gente vai mostrar aqui por dentro. Olha só, eu estou passando aqui no corredor, e eles entraram, Márcio, por aqui, ó. A gente vai aqui na cozinha, pedir licença aqui das amigas que estão até almoçando aqui. Mas olha só, é por aqui que eles entraram. Dá para você ver aí? Aqui, ó. Você mostrou por fora, você vê o BES por fora, e aqui por dentro, olha só a situação. Eles entraram aqui, olha, por esse buraco, tá? Fizeram um buraco aqui no teto. Aqui, ó. Aí eles levaram daqui, Márcio, o microondas que ficava aqui, microondas, desse local, levaram a botija de gás, está aqui, estão sem gás aqui, está aqui a botija, e levaram daqui também uma outra situação que tinha aqui, uma outra sanduicheira que tinha aqui. E não é de hoje que eles entram aqui nessa UBS. Olha só, a gente mostra mais uma vez para você que está acompanhando aí a programação do Namira. Comandante, veja bem essa situação, comandante. Aqui, na UBS 41, fica no Nova Cidade, na Rua Imitiba, né? Olha aí, eles entraram por aqui, ó. O buracão causar aí. Entraram pelo teto, e eu vou conversar agora com uma pessoa que já trabalha aqui com medo, já trabalha aqui com o sistema nervoso abalado, porque a situação não é fácil. A gente vai tentar conversar com ela aqui? Me fala uma coisa, você está ao vivo no SBT, o comandante da PM está lá. Como é que é essa situação aqui? Está virando praticamente rotina, né? De um bandido entrar na nossa unidade e levar todos os nossos pertences da unidade. Deixa eu... Deixa eu... Cerrou. A gente está tendo um probleminha de áudio, de conexão. Eu queria só que ele me falasse de novo, o Vanderlei, qual é essa unidade, qual o número dessa UBS lá do Nova Cidade. É... Acho que é 47, ou é 17, alguma coisa assim. 41, né? A UBS 41. A gente percebe, comandante, fazia tempo que eu... Estava até falando agora. Fazia tempo que eu não... Não tinha registro dessas ocorrências em unidades básicas de saúde. Mas você ouviu aí que a... Acho que a agente de saúde falou que isso é rotina lá nessa UBS. É, vou te falar algumas coisas aqui. Se via de regra, são viciados, infelizmente, mas nós vamos tomar uma providência que eu vou te pedir aqui ajuda para falar com a sociedade agora. Eu vou lhe pedir para que ligue para o 181. A comunidade sabe quem é esse pessoal. Sabe quem é. E essa função da Polícia Civil, vou conversar com a doutora Emília para colocar uma... Se possível, uma equipe para fazer essa investigação. Nós iremos intensificar o policiamento, mas não tem nada mais eficiente do que a união da sociedade para identificar quem são esses larápios. Por favor, denuncie no 181 que com certeza absoluta o secretário de Segurança, general Mansur, vai se empenhar, junto com a doutora Emília, na busca desses marginais. E nós da Polícia Militar iremos intensificar o policiamento na região para tentar evitar que isso volte a acontecer. Comandante, a gente está vendo que são ações criminosas e a gente também tem outras. Tem roubo de carro, tem roubo de comércio. Isso é diariamente. Claro, a polícia não é unipresente. Mas, inclusive, eu estava vendo um vídeo hoje de um assalto. Os criminosos roubaram um veículo de manhã, um veículo de manhã, eu acho que é um... Esse aí, um Logan Preto. Eles roubaram pela manhã e quando foi nesse horário, 19h42, eles já foram fazendo arrastões nos comércios. O detalhe aí, comandante, é que eles atuam de forma rápida. Eu percebi ali pelo relógio que essa ação criminosa não durou dois minutos. Sim. E aí não dá tempo da polícia chegar no momento exato do crime. Como é que o senhor pensa em combater esse tipo de ação criminosa? Eu tenho uma orientação, Márcio, para dar aqui para a sociedade, que a sociedade preste muita atenção no que eu vou dizer. Você teve o seu carro roubado, a população, ao longo dos anos, Márcio, e aí, pelo motivo da desídia que no governo anterior tinha com a segurança pública, ela deixou de acreditar no 81 e no 190. Eu vou pedir um favor. Teve o seu carro roubado, ligue de imediato para o 190. Eu vou lhe explicar o porquê. Nós temos 500 câmeras em Manaus prontas para ajudar o cidadão que teve o carro roubado. O que está acontecendo? Ele está colocando isso no grupo de WhatsApp. O WhatsApp não resolve. Ele liga para o 190 e vai na delegacia de roubos e furtos de veículos. O senhor garante que o 190 hoje é eficiente? É eficiente. Ligue, porque se você ligar, na mesma hora, a sua placa passa a ser monitorada. Na mesma hora. e aí esse veículo não estaria transitando como estava na cidade. Foi roubado de manhã. Pois é, mas com certeza, eu não quero aqui afirmar, mas provavelmente essa placa não estava registrada no sistema. Eu não estou dizendo que foi esse caso específico, mas de qualquer forma, eu solicito à população que a partir de então passe a ligar aí imediatamente para o 190 e fale, olha, meu carro foi roubado e aí o que acontece? Quando ele liga para o 190, esse registro, ele vai valer por 12 horas. A gente acabou de receber a informação que foi recuperado esse veículo, comandante. Então, é sinal de que depois que... Provavelmente com o uso do paredão. É, com o uso do paredão, divulgação na imprensa. Exato. Então, é importante que ele ligue. Fica por 12 horas. E o que ele tem que fazer nessas 12 horas? É o tempo que ele tem que ir na delegacia fazer o registro para garantir que aquele registro é verdadeiro. Tá? Então, é essa informação, é essa orientação que a gente tem para a sociedade. Confie no 190, confie no 81, confie no sistema de segurança que nós estamos prontos a ajudar. E a gente pode cobrar aqui, né, comandante? Deve. Deve. Comandante, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. A gente quer que a polícia confie na imprensa e confie na população, assim como a população também confie na polícia, confie na imprensa séria que traz a informação em tempo real. A gente aqui quer noticiar o mínimo possível de crimes como homicídio, roubos, latrocínios, enfim. E a gente quer que realmente a polícia cumpra o seu papel de garantir a segurança do cidadão. Comandante, muito obrigado. O espaço está aberto aqui para o senhor conversar. Eu que agradeço a presença aqui no programa agora. É uma honra estar aqui, é um programa de tanta credibilidade, de tanto alcance, Márcio. Ficamos à disposição. Eu penso que é essa união da sociedade, uma imprensa isenta, uma imprensa justa, uma imprensa que leva um jornalismo de qualidade para a casa da nossa sociedade, isso é fundamental para a gente. A sua cobrança para a gente, na verdade, é o nosso norte. É onde a gente tem que enxergar o que nós temos que verdadeiramente atender à sociedade e eu quero aqui consitá-la, continuar com esse excelente trabalho. Estamos aqui abertos sempre a vir, esclarecer a sociedade e levar segurança pública de qualidade, que é a ordem do governador Wilson Lima, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e igualitária. Coronel Vinícius Almeida, muito obrigado pela sua presença. É importante a gente ter o comandante da Polícia Militar aqui, eu ressalto, porque, inclusive, quero agradecer a audiência e a participação da população, comandante, que está aqui mandando mensagens para a nossa produção, falando sobre essa necessidade de parceria realmente com a Polícia Militar. É importante, a gente ressalta e a gente quer, porque a gente, muitas vezes, reflexos da comunidade aqui na cobrança das políticas públicas, e a segurança é extremamente importante. Estão falando aqui no ponto que a população quer ver realmente comandantes como o senhor. Maravilha. E o que a gente está fazendo elogios é a comunidade e a população que está fazendo esse elogio aqui. Então, parabéns pelo trabalho e a gente espera que realmente isso consiga consiga efetivar todos os seus projetos à frente à corporação. Obrigado. Só para concluir mesmo, me permita mais um segundo, só para pedir da população que nos aguarde no mês de fevereiro, nós iremos começar com essa ação que é a comunidade mais segura, estaremos juntos da sociedade conversando. Eu preciso desses mais 15 dias ainda restantes do mês de janeiro para terminar de organizar a nossa administração e partir para esse novo momento levando mais segurança a todos. Muito obrigado. Eu estou recebendo aqui no meu telefone pessoal, as pessoas estão parabenizando a entrevista, falando aqui que esperam realmente a expectativa por uma polícia séria e presente nas comunidades, como a gente mostrou aqui lá no bairro Nova Cidade e esse é o comprometimento da população. A gente tem várias perguntas aqui, claro que eu vou passar todas elas para o comandante, mas uma delas que eu faço questão aqui de fazer é realmente sobre os 190. As pessoas ainda estão desconfiando dos 190, comandante? Eu vou te falar por quê e eu vou explicar para a população aqui o motivo. Existia no passado e assim, era um passado mais distante, nós estamos organizando porque isso tudo é tecnologia, por isso que eu falei da tecnologia, ela é importante. E é uma bandeira que o senhor traz. Sim. Quando você ligava para o 190, existia uma descovação de conexão entre a tua ligação, mas eu falava assim, olha, eu estou aqui na rua X, casa 10 e eu preciso de uma viatura. Então, isso hoje cai num lat long, eu sei no mapa onde é isso e eu convoco uma viatura para ir lá. Hoje, eu estou monitorando para saber se essa viatura vai chegar lá ou não. E se ela se perder, eu faço ela chegar lá porque eu digo qual é a rua que ela tem que chegar. Então, esse é um novo momento de uso de tecnologia para atender a sociedade. A população reclama porque liga e muitas das vezes a viatura não consegue chegar ou não conseguia. e agora nós vamos trabalhar intensamente para que essa viatura chegue no local de ocorrência. Agora, por outro lado, nós precisamos unir esforços. Eu tenho uma bandeira muito grande com a Prefeitura Municipal. O Prefeito Davi é um grande parceiro do governador Wilson Lima e tem coisas que nós teremos que avançar que são questões do povo, Marcio. Quer ver um exemplo? A comunidade ali do Eldorado reclama muito e com justa razão de pessoas insensatas que no final de semana vão para lá com aqueles paredões de som e ali tem senhoras idosas, E a gente tem recebido várias denúncias sobre paredões em postos de gasolina, principalmente na área do Tarumã também, comandante. Perfeitamente. Nós vamos fazer uma ação conjunta com a Prefeitura porque a responsabilidade desta ação é da Prefeitura, é da SEMAS. Então, nós já estamos conversando com a Prefeitura para que junto com o nosso policiamento ambiental nós façamos porque tem que ter o decibelímetro. Existe uma questão legal. Eu não posso apenas mandar o policial senão a gente fica escovando o gelo. Eu tenho que ir lá com o decibelímetro e apreender aquele equipamento. Essa operação deve acontecer? Eu estou em conversa com a Prefeitura, eu não vejo nenhum tipo de resistência com eles, mas nós iremos para cima desse problema. E é isso que a gente quer ter essa conversa com a sociedade. O pessoal do Eldorado já me reclamou disso, não é só lá, é em várias partes da cidade, é aquele tal de rolezinho da moto que passa aí mil motos fazendo barulho com descarga aberta. Nós iremos combater todas essas brincadeirinhas que estavam tendo na cidade. Comandante, eu quero agradecer a sua presença, eu sei que sua agenda está muito corrida, conte conosco sempre. Mas a gente espera realmente que o senhor tenha a Bahia.